Opa! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Alexandre e estou aqui para, possivelmente, o último vídeo do ano. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Como podem ver pelo título do vídeo, vou mostrar aqui as aquisições do mês de dezembro. Geralmente eu mostro aquisições, tipo, mostro aquisições, por exemplo, de dezembro no mês de janeiro, de janeiro no mês de fevereiro. Hoje eu faço diferente, vou mostrar as aquisições de dezembro ainda em dezembro. Isso porque com certeza não vou mais comprar mangás esse ano. Bom, vamos lá sem mais longas. Vamos para a lista. Mangás barra padrinhos, porque tem dois padrinhos aqui que não são mangás. E vou começar por eles. Deixa eu ver. aqui. Chico Bento Morso, número 51, Um Futuro Assustador. Aqui está. Uma imagem. Um momento. seguindo com, turma da Mônica Jovem, número 12, o desaparecimento dos magos, não, dos mágicos, quer dizer, imagem. Agora vamos para os mangás. temos aqui. Forte of Apocalipse, número 9, imagem. E Forte of Apocalipse, número 10, última edição. Imagem também. Espero que essas imagens não revelem spoilers. Também temos Inuyashiki, número 2, e o número 3. número 3. Está aqui. Aqui. Um caso assim. Falando em número 3. Outro número 3 que eu comprei foi... Ajin. Ajin. Ajin, sei lá. Seguindo com ele. Outro encerramento, Opus número 2. Agora vamos para algumas... Vamos para o número 11 do Berserk. Berserk 11. Dando sequestro agora com algumas estreias. Este vídeo do canal postado há pouco tempo. Falando em número 1 de Pluto. 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 Número 1. Pancais estreante. Vídeo no canal. Assista lá. E é isso aí. Outra estreia foi ele. Ajin. Alive. Também tem vídeo no canal. Na playlist de lançamentos. Assim como Pluto. No Rio VG. No Rio VG. Mob Psycho 100. Também tem vídeo aqui. Na playlist de lançamentos. Também. Vê lá. Número 1. Mob Psycho 100. Outro número 1 que temos é ele. Monster. 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 X Monster. Monster. Não sei ao certo. Mas é isso aqui. Também tem vídeo no canal. Assiste lá. E vamos com ele. Full Metal Alchemist. Número 15. Logo solitário. Número 15. É isso aí. Api aqui. Opa. Deixa eu ver. Espera aí. Logo solitário número 5. Imagem. O momento que eu esqueci de um mangá. O momento que eu esqueci de um mangá. Onde está? Deixa eu ver. Aqui ó. Quase que eu esqueço dele. Full Metal Alchemist número 1. Aqui está. Pronto. Seguindo com ele. Dragon's Dogma Progress. Número 1. E também o seu encerramento. Que é Dragon's Dogma Progress. Número 2. Que é esse aqui. Continuamos com o Jardim das Palavras. Aqui está. Já estamos perto do fim. Mas antes de acabar temos ele. Naruto Gold número 29. Outro mangá do universo de Naruto. É com certeza. Rock Lee e a Primavera da Juventude. Número 2. Vamos para mais uma estreia. Falando dele. Que é uma estreia. barra sequência. Toque Gol. Re. Sequência de Toque Gol. Vamos para o próximo. Esse é antigo. que é. Doctor Slump número 3. Imagem. Falando em mangá antigo. Barra clássico. Temos isso aqui. Akira número 1. E para fechar. Outro mangá. Esse é velho. É do tempo do Epa. Falando de. Speed Racer. Speed Racer. Temos aqui. Speed Racer número 1. E Speed Racer número 2. Fechou? É isso aí. Esses foram os mangás do mês de dezembro. Vamos ver quantos itens eu comprei. Esse mês que se passou. Último mês de 2017. Dois. Coisa aqui é três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Coisa aqui é treze. Quatro. Elas né. Quatro. E oito. 15. 26 Fechando o ano com chave de ouro Aproveitando também para deixar Como é o último vídeo do ano Desejo aqui Um feliz ano novo É isso aí Se cuidem E nos vemos em 2018 Um forte abraço, valeu, falou e até a próxima Tchau